Uma multidão na avenida. O Corso de Teresina é o maior evento popular do Piauí e considerado o maior do mundo no gênero. Mas o Corso não projetou Teresina apenas na animação, na folia, na grandiosidade do evento. Teresina, a partir de agora, passa a ser referência nacional também na compensação ambiental, pelos gases com efeito estufa emitidos durante o Corso da capital. O Corso também polui o meio ambiente com a emissão de gases de efeito estufa. E a compensação foi em ritmo de festa, com presenças do rei e rainha do Carnaval. A Prefeitura de Teresina iniciou o plantio de um bosque do Corso. As 100 primeiras árvores, de um total de 750, que correspondem à emissão de CO2 durante o Corso. A Prefeitura está tendo a responsabilidade de fazer a captação, de recuperar áreas degradadas pelo evento que ela se responsabilizou. Naturalmente, dá um sentido. Todos os responsáveis por eventos em sua cidade, quer ser o Estado, o município, a iniciativa privada, as indústrias, eles têm também que ter uma preocupação com sua cidade. Nosso objetivo nesse trabalho é exatamente fazer com que a gente tenha condições de compreender quanto foi emitido de gases para a atmosfera, fazendo o cálculo, transformando isso no plantio de mudas. Para que? Para que a gente possa, então, mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, em especial ao problema das mudanças climáticas. Isso mostra a preocupação da Fundação, da Prefeitura e da Secretaria do Meio Ambiente com essa compensação para que a gente, no futuro, não sofra o que a gente vem sofrendo hoje com esse desgaste do meio ambiente. Acho que isso não deve ser feito somente no Corso. Deve ser feito em todos os grandes eventos que, porventura, emitam esses gases que prejudicam tanto a nossa atmosfera. O prefeito Firmino Filho recebeu o certificado de compensação ambiental e fez questão de botar a mão na terra. Plantou, com a ajuda de alunos de uma escola da Rede Municipal de Ensino, as primeiras mudas de Ingá, Mamorana e Genipapo, espécies típicas da região. Para o prefeito, Teresina sai na frente, no cumprimento de uma importante exigência em prol da qualidade do meio ambiente. É importante que nós possamos chamar a atenção para a questão ambiental, especialmente a emissão de gases de estufa. Veja só, somente o Corso gerou uma emissão de gases de efeito de estufa, dióxido de carbono, metano, que foi para a natureza e que exige uma compensação ambiental equivalente ao plantio de 750 árvores. Obrigado. Obrigado.